Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Polacou e vamos estar discutindo sobre as principais atribuições do farmacêutico em unidade de tratamento intensivo e a expansão do mercado de trabalho. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a terapia intensiva. Então, é uma especialidade clínica que se originou na década de 1950 nos Estados Unidos e tem por conceito cuidado ao paciente com risco iminente de morte, ou seja, que apresente instabilidade fisiológica, falência orgânica e que necessite de suporte e vigilância e monitoramento contínuo, podendo variar em seu grau de invasividade. Atualmente a terapia intensiva é considerada uma área das ciências médicas multiprofissional, onde tem o envolvimento de diversos profissionais, como o enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e também o farmacêutico. Vamos falar agora do cuidado farmacêutico em terapia intensiva. O cuidado farmacêutico ao paciente com esse perfil data dos anos 1970. No entanto, somente em 2000, associações profissionais norte-americanas, como a CCCP e a SCCM, se reuniram com o intuito de identificar e descrever o escopo das atividades dos farmacêuticos intensivistas e dos serviços de farmácia clínica e terapia intensiva. Nesta mesma época, LIPE e colaboradores, em 1999, demonstraram à comunidade científica que a participação do farmacêutico na equipe multiprofissional em unidade de terapia intensiva foi associada a uma taxa substancialmente menor de eventos adversos associados ao uso de medicamentos, ratificando, portanto, a importância desse profissional no cuidado ao paciente crítico. Na década de 1980, em resposta à expansão da especialidade de terapia intensiva no Brasil, foi criada a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a MIB, que incorporou, ao longo do tempo, outros profissionais da saúde e a equipe de cuidados intensivos. O departamento de farmácia clínica da MIB nasceu em 2008, com o objetivo de integrar o farmacêutico à equipe multiprofissional da UTI. Em 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, definiu os requisitos mínimos para o funcionamento de UTIs e reconheceu o farmacêutico como um membro da equipe multidisciplinar e estabeleceu a necessidade da assistência farmacêutica beira do leito. Entende-se que a unidade de terapia intensiva é considerada um ambiente hostil e complexo, que envolve alta tecnologia, e expõe o paciente a um maior risco de eventos adversos. Assim, é fundamental considerar a qualidade e a segurança relacionadas ao cuidado. Um estudo brasileiro feito em 2016 mostrou, neste coorte estudado, que além de uma série de características organizacionais envolvendo o cuidado ao paciente, a presença do farmacêutico clínico foi capaz de impactar na redução da mortalidade de pacientes ecológicos em UTI. Em 2019, Li e colaboradores, em uma revisão sistemática sobre a atuação do farmacêutico na equipe multiprofissional em terapia intensiva, demonstraram redução significativa na mortalidade, no tempo de internação na UTI, no número de eventos preveníveis e não preveníveis. A atuação do farmacêutico no cuidado ao paciente crítico em unidade de terapia intensiva no que diz respeito à segurança do paciente, gestão e qualidade e eficiência, aumentou a demanda por esse profissional como parte integrante da equipe multiprofissional. E como reflexo de todo esse movimento e com o crescimento da atuação clínica do farmacêutico, cada vez mais se faz necessário a especialização em áreas de cuidado ao paciente crítico, a fim de ampliar a capacidade deste profissional e impactar positivamente nos serviços, contribuindo desta maneira para melhorar os resultados clínicos, econômicos e humanísticos. Em 2018, o Conselho Federal de Farmácia regulamentou o trabalho do farmacêutico nesta área através da resolução 675, que foi publicada em 2019, que nós vamos detalhar a seguir. Quais são essas atribuições do farmacêutico clínico em unidade de terapia intensiva? Então, nós temos cerca de 24 atribuições clínicas e depois, posteriormente, nós vamos comentar das atribuições na gestão. Mas vamos começar com essas atividades clínicas. Primeiro delas, prevenir, identificar, avaliar, intervir e monitorar incidentes associados aos medicamentos e a outros problemas referentes à farmacoterapia e demais produtos utilizados na assistência ao paciente. Além disso, o farmacêutico clínico deve integrar a equipe multiprofissional da UTI e estabelecer uma relação de cuidado centrada no paciente, participando de visitas multiprofissionais, discutindo os casos clínicos desses pacientes e colaborando com a elaboração do plano terapêutico conforme a rotina da unidade. E, além disso, promover a integração entre a unidade de terapia intensiva e a própria farmácia hospitalar. Como atribuição também, acessar, conhecer, interpretar, organizar e sintetizar as informações constantes no prontuário, a fim de proceder à avaliação do paciente. Além de conhecer as condições biopsicossociais do paciente, fazendo a anamnese farmacêutica, incluindo a história da doença atual, comorbidades, hábito de vida, alergias conhecidas, uso prévio de medicamentos, entre outros. Além disso, fazer a conciliação de medicamentos, analisando a prescrição do paciente quanto aos aspectos legais e técnicos, de modo a promover o uso adequado de medicamentos, nutrientes e outros produtos para a saúde. Dentro desta análise da prescrição, nós podemos colocar cinco sub-itens. Entre eles, a avaliação da farmacoterapia, quanto a indicação, doses, frequência, horários, vias de administração, formas farmacêuticas, reconstituição, diluição, tempo e velocidade de infusão, duração do tratamento, com o objetivo de atender as necessidades individuais do paciente. Além de gerenciar, avaliar e otimizar a terapia antimicrobiana, com o objetivo de promover seu uso racional, em consonância com as diretrizes da instituição, relacionadas ao controle de infecção hospitalar. Além disso, analisar a terapia nutricional, interal ou parenteral, e também avaliar a necessidade de adaptação da forma farmacêutica. E orientar quanto ao uso seguro dos medicamentos, considerando as peculiaridades do paciente, via compatibilidade e os dispositivos para administração, assim como a efetividade terapêutica. Além disso, pesquisar precauções e contraindicações dos medicamentos descritos na literatura, baseado na melhor evidência científica, considerando o potencial de dano ao paciente. Além disso, continuando com as atribuições do farmacêutico clínico, e identificar e notificar possíveis reações adversas a medicamentos, no contexto da UTI e promovendo estratégias de prevenção e resolução. Lembrando que essas atividades de farmacodigilância são obrigatórias, desde 2014 no Brasil, com a publicação da Lei 13.021. Além disso, colaborar com as ações de prevenção, identificação, notificação e resolução de incidentes e queixas técnicas, a fim de minimizar possíveis danos relacionados à assistência. Também, avaliar a necessidade e orientar os prescritores quanto ao ajuste de doses de medicamentos relacionado a potenciais alterações farmacocinéticas decorrentes da disfunção renal ou hepática, idade, peso, superfície corporal, interações, entre outras condições, apoiado nos termos da saúde baseado em evidências. E também, identificando e avaliando possíveis interações medicamentosas conforme a classificação quanto à gravidade, risco, relevância clínica, de modo individualizado e definir estratégias de prevenção e resolução. Além disso, identificar as vias de acesso venosos disponíveis para infusão de medicamentos, avaliando, desta forma, potenciais incompatibilidades e a estabilidade das soluções, orientando quanto ao preparo e administração segura dessas misturas parenterais. Outro ponto a ser considerado é a solicitação de exames laboratoriais, quando necessário, com o objetivo de monitorar os benefícios e os riscos associados à farmacoterapia. Além de interpretar e avaliar resultados de exames como ferramenta para a individualização da farmacoterapia. E, desta forma, realizando a monitoração terapêutica de medicamentos. Fazer a visita diária ao paciente, com o objetivo de identificar as suas necessidades de saúde, verificando a indicação, a efetividade, a segurança dos medicamentos e de outros produtos para a saúde. Além disso, elaborar o plano de cuidado farmacêutico centrado no paciente, em consonância com os demais membros da equipe multiprofissional e, quando possível, com o paciente e ou familiares e também cuidadores. Além disso, fazer as intervenções farmacêuticas e registrar as tomadas de decisão em prontuário, quando for pertinente. Fazendo a evolução farmacêutica neste prontuário, para garantir a transição e a continuidade do cuidado. Orientando pacientes, familiares, cuidadores e demais membros da equipe de saúde, quanto a aspectos relacionados ao uso seguro de medicamentos. Colaborando desta forma na proposição, elaboração, implantação, execução e monitoração de protocolos assistenciais. Percebam que o rol de atribuições clínicas é extremamente vasto e está interrelacionado com os demais profissionais que trabalham na terapia intensiva, assim como a própria farmácia hospitalar. Agora, vamos comentar um pouco sobre as atribuições relacionadas à gestão. É responsabilidade do farmacêutico, que atua em unidade de terapia intensiva, implantar políticas e exelar pela manutenção das boas práticas relacionadas ao uso de medicamentos na UTI. Colaborando com os demais membros da equipe multiprofissional de saúde e com a gestão administrativa, visando a melhoria dos processos de trabalho na UTI, identificando oportunidades de mudanças e melhoria que impactem na segurança do paciente e na qualidade do atendimento. Atuando com as comissões hospitalares para a promoção do cuidado integrado ao paciente e também identificando e promovendo ações para a redução dos custos em saúde por meio da promoção do uso racional de medicamentos, considerando aspectos clínicos, humanísticos e econômicos relevantes. E, para finalizar, também dentro das atividades relacionadas à gestão, coordenar a equipe de farmacêuticos clínicos intensivistas no que se refere à implantação, execução e manutenção dos serviços farmacêuticos na UTI, avaliando periodicamente os resultados das intervenções farmacêuticas realizadas mediante indicadores de desempenho visando à qualidade e aos melhores desfechos clínicos em consonância com a gestão da farmácia e demais coordenações da UTI. Buscando, desta forma, os recursos necessários para a execução das atividades clínicas do farmacêutico na UTI e propondo a inserção de, no mínimo, um farmacêutico clínico para até 15 pacientes críticos, podendo variar de acordo com a estrutura física e tecnológica de cada instituição e com a complexidade dos pacientes atendidos a fim de garantir o cumprimento dessa resolução. Finalizando, é importante mencionar que as unidades de terapia intensiva são muito diversas em termos de complexidade, tamanho e também em relação ao local onde ela está instalada. Existem muitos municípios... O Brasil possui mais de 6 mil municípios com realidades totalmente diferentes dentro de 27 unidades federativas. Por isso, é importante analisar toda a implantação dos serviços farmacêuticos, o cuidado farmacêutico dentro de unidade de terapia intensiva, de acordo com as realidades do Estado, do município e do serviço hospitalar. O assunto é muito amplo, muito vasto e fico à disposição de vocês para maiores esclarecimentos e também dúvidas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.